Fetiche Fetiche, moda íntima, sex shop Pra esquentar sua relação Fetiche é descobrir novos caminhos Para o prazer Fetiche, moda íntima, sex shop Avenida Presidente Getúlio Vargas, Galeria Carpina Center, Sala 7 Fone 3621-1055 Carpina Mais uma grande noite de carnaval E claro, a nossa equipe põe o pé na estrada e vai em busca das imagens perfeitas Estamos aqui num baile branco e preto, que era preto e branco E que traz folia, alegria e diversão pra essa moçada que veio marcar presença E claro, a gente vai conferir tudo e mostrar agora pra você Vamos curtir o baile Segundo ano do baile branco e preto, que era preto e branco E quem vai explicar tudo isso é ele, que tá fazendo o baile Segundo ano, sucesso garantido O povo veio, isso é sinônimo de garantia de um novo ano, uma nova versão desse baile Graças a Deus, Marcelo É com muito prazer e muita felicidade E o segundo baile branco e preto tá bombando aí Nós estamos muito felizes mesmo E com a alma lavada, certo? Por fazer uma festa maravilhosa pra esse povo de Carpina Porque ele merece De um preto e branco que não existia mais há 22 anos E que no segundo ano de um branco e preto que a gente mudou Graças a Deus A plateia, o público carpinense de nossa região Graças a Deus, prestigiou E está com saudade já do baile que tá se passando Em 2015 a gente vai vir com a nova estrutura E a gente espera mais uma vez que seja sucesso No ano que vem tem mais E estamos com a DV Trapuá aqui Se Deus quiser também fazendo isso aí Trabalho bonito, bem feito, com responsabilidade Como o nosso trabalho também Parabéns Essa mulher enlouqueceu Ela quer voltar em cima de mim Ela virou de vez Ela pensou que eu sou seu cabalinho Essa mulher enlouqueceu Ela quer voltar em cima de mim Ela virou de vez Tá pensando que eu sou seu cabalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai, do cabalinho Vai, vai, vai Vai, do cabalinho Vai, vai, vai Do cabalinho Vai, vai, vai Vai, do cabalinho Grande show do Kelvin Juran Aqui no segundo baile Branco e preto, preto e branco Isso não alterou Porque a galera veio E todo mundo se divertiu Com certeza Deu no mesmo aí, né O preto e branco, branco e preto Mas o importante é que a galera tá com energia muito positiva Com certeza O baile tá de parabéns Já é tradição, com certeza Com certeza é uma das maiores festas da região Vem todo mundo de outro Tem gente aqui até de outros estados Então, quer dizer que o bloco com certeza é sucesso E a cada ano vem se estruturando ainda mais E eu tô muito feliz em participar desse ano Ano passado eu vim brincar, né E esse ano tô trabalhando aqui Mas brincando, aproveitando e brincando também O importante é ter folia todo dia Porque o importante é alegria E não importa as cores Meu time são todos E vale o campeonato dele Música 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 E olha quem a gente encontra, marrom de grandes bandas de sucesso, dos grandes bailes. No meio? No meio, preto e branco, branco e preto, que fica marrom no meio. Então é isso aí, hoje a gente vai ver qual é a mistura, como é que vai ficar essas cores hoje misturadas. Fica massa, fica bom pra caramba. Eu gosto muito aqui de Capim, né? Gosto demais. Tem história aqui, né? Como a gente estava conversando antes em off, Marcelo. A gente fez grandes bailes aqui na época das bandas de baile. Grupo Alcano, Grupo Scorpio, as bandas que eu trabalhei. Versão brasileira, que foi com o meu um tempo. Então a gente está voltando hoje. Hoje o meu dia está igual àquela música do Amazon. É hoje que eu só chego amanhã. Porque eu tenho aqui, aí daqui eu vou fazer ainda o de Goiânia. Aí o de Goiânia eu ainda vou pegar o encerramento do municipal do Recife. Ninguém dorme, porque 10 da manhã eu estou fazendo marco zero lá no centro do Recife. Então é ladeira abaixo, meu. Já comecei o carnaval a mil por hora. A agenda sempre engorda, né? E os bolsos também, na época do carnaval, né? Não, mas as mulheres sempre sabem tirar um trocado da gente com as pensões alimentícias. Brincadeira. Mas enfim, é um período que é muito bom. É bom porque, para mim, na minha concepção, o meu ano acaba no carnaval. É diferente sempre. Dezembro a gente comemora, tá? Mas para mim o ano não acaba ali. O meu ciclo, ele começa quarta-feira de cinzas. É o meu réveillon. Aí eu comemoro mesmo assim. Ah, acabou o ano. E começa o outro. Aí eu vou com esse ciclo, né? Pego a autoestação fora do Brasil, que é no período de maio, junho. Faço lá. Volto, faço São João. Aí vou fazendo essa coisa de ciclo. Aí emenda para a abertura de verão aqui. Aí é o período que a gente grava disco novo. Esse ano tem disco novo, tem DVD. Aí depois disso, chega já o período do verão no final do ano. Aí emenda. Aí emenda e vai até o carnaval e começa um novo ciclo. Ou seja, essa semana aí, a semana que vem, né? Que é a semana carnavalística. É o final do ciclo de 2013. Vai começar 2014. Para mim, vai começar na quarta partida, quarta-feira de cinzas. E hoje, com certeza, no branco e preto, muito frevo. Hoje no branco e preto, preto e branco, a ordem dos fatores não altera, né? Entendeu? Vai ser muito frevo. Caboclinho. Vai ser folia, na verdade. Eu faço a folia. Eu toco uns merengues, rapaz. Que quando eu comecei a carreira, eu tocava na noite. E tinha uma banda que fazia muito sucesso na... Da França. Quer dizer, da Guiana Francesa. E aí, a gente toca. É uma onda, assim. Aí eu lembro... Desenho do Mercado São José, que eu gravei. Os grandes disseram, essa galera do Brasil, é tanto amor. E por aí vai. Mas vai ser folia, né? É bom. Música E a hora do ar, é que fazer? Eu não sei o que fazer o padrão É fácil responder, é uma fuda de mar E a chuva de bebê, o que eu vou quer mudar E o meu, o meu, o meu, o meu a gente dá E o meu, o meu, o meu, o meu a gente dá E o meu, o meu, o seu a gente dá E o meu, o meu, o meu, o meu a gente dá